O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alerje foi instalado nesta terça-feira. Os parlamentares se reuniram de forma remota para elegerem presidente e vice-presidente do Conselho. Por unanimidade, a deputada Marta Rocha foi reeleita para presidir os trabalhos da pasta. Ela terá como vice-presidente o deputado Marcelo Dino. São competências do Conselho zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar, instaurar processos disciplinares e responder às consultas da mesa diretora, comissões e de deputados, além de processar os acusados dos casos incompatíveis com o decoro parlamentar. Marta Rocha agradeceu aos deputados pela indicação e ressaltou a importância do cargo para o parlamento fluminense. No nosso Conselho de Ética, a gente prima por duas questões. Primeiro pela transparência, enfrentamos aí momentos difíceis, de intensos debates, com transparência, com posições firmes. Isso depois também entendendo a importância da participação de todos, de todos e de todas. Nunca tivemos no Conselho de Ética, obviamente, temos que respeitar a indicação dos titulares e a indicação dos suplentes, mas nunca agimos de uma forma de separar a presença ou a participação dos titulares ou dos suplentes. Acho que isso também foi muito importante, ter a participação de todas e de todos, em todos os debates, sem dúvida nenhuma, foi um instrumento importante não só da transparência, mas da representação parlamentar de todos os partidos que integram essa Casa de Leis. Música Música Música